É, também tem essa, Daniel, mas eu também tenho que me adaptar ao jogo dele, né? É, mete pra ele e mete perto pra mim, né? Ah, olha lá, controlito! Isso! Pega o globinho dele. Eita, velho, pin... Opa! Mais! Opa, agora eu fui galera, obrigado hein mano, ô, o do Leandro Ah, especial, isso, é isso, isso, é especial Ah, é assim ó, que tem que jogar com o charme, você não pode dar tempo para mostrar a periquita não, se não Ah, agora ele me entregou o round, obrigado, ó, ainda deitou e esquivou Vem Cris, urra Ah, não subi Ganhei Como ele não pegou Ah, não subi Chegou mano Ah, cadê o combo Agora corre Berg, corre Corre Berg, corre Corre, 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 corre Ai, velho, como é que você venha sem cachaça agora? Sem cachaça, sem cachaça. É agora. Perdeu o vacilo. É, eu perdi de vacilo, perdi de vacilo. Meu chin foi... Ai. Ai. Caralho, viado. Puta esse velho, mano. Só quero sangrar ele um pouco. Deixa eu encher. Isso. Obrigado. Obrigado por esse errores. Eita, pai. Não. Não, não, não. Não, não. Não. Pra que eu tô jogando desse jeito? Ai, velho. Pra que que eu tô jogando desse jeito? É só esperar. Ai, Cris. É você agora, pai. Que luta, mano. No último boneco. É a vitória, pai. Meu Deus. Que vitória, mano. Sabãozinho. Ô, galera. Na moral, palmas. Que joguei, mano. Sabãozinho é um monstro, cara. Dá pra num banho. É um monstro, cara. Tem que ser... Tem que ser mil por cento de foco pra ganhar do cara, velho. Sabãozinho. Cara, você jogou demais, mano. E eu fui jogar depois do décimo ponto. Nossa, cara. Que vitória, mano. Que vitória sofrida, velho.